Trocar de Aerofólio em Plambelist 3. Então sai desse e agora entra o outro Aerofólio. Trocamos. Tá chavoso. Mano, ficou massa demais esse negócio. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gerald Silva na área. Pessoal, hoje galera, hoje é o dia de apresentar para vocês como ficou o Aerofólio OPC no Astra galera. Beleza? Sim, a gente colocou o Aero OPC no Astra, aquele sonhado tão Aerofólio parecendo o do Lancer. Bem da hora mesmo mano. Eu vou apresentar para vocês, então vem comigo que vocês vão curtir demais galera. Bom, já vou dizendo galera, não vou pintar de preto por enquanto, beleza? Vai ficar nessa cor branca, mas aqui está. Então, antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, já manda para aquele amigo que também quer colocar um Aero OPC, beleza? Galera, esse aqui eu fui buscar em Americana, para quem acompanha a gente no Instagram. Para quem não segue a gente ainda, já segue lá, Gerald Silva 201, beleza? Só precisar o like vai aparecer e vou deixar também aí embaixo na descrição e vai estar passando no vídeo também, beleza? Bom, mas se você tem dúvidas aí como é que vai ficar um Aerofólio OPC na cor branca, já está aí o nosso na cor branca. E galera, eu falo, gostei bastante do acabamento, beleza? Esse Aerofólio quem faz é o Genildo, beleza? Eu tenho o WhatsApp dele, mas não foi com ele que eu comprei, beleza? Eu comprei de um colega que estava vendendo, mas assim, galera, olha o acabamento desse Aerofólio, cara. Olha, nossa mano, ficou demais, animal galera. Muita gente falou para mim, ah, pinta de preto, pinta de preto. Eu não vou pintar ele de preto por enquanto, beleza? Vou deixar ele na cor preta, porque meu, preto já chegava a esse aqui, né? Estava assim, ó, aqui, ó. Dá para até deixar ele mais alto, fazer um bagulho tipo assim, ó. Bom, mas não vou pintar ele preto, eu achei legal, destacou bem no carro dessa forma. Eu vou deixar ele na cor que está mesmo no Prime aí, que está aí. Mais para frente, talvez ano que vem, 2024 aí, se dá tudo certo aí. Se eu trocar de ideia, quem sabe eu pinto ele de preto, né? Para combinar com todo o carro. Mas vai ficar assim por enquanto. E aí galera, o que vocês acham? O que vocês curtiram aí? Comenta aí, beleza? Mano, pinta de preto ou não? Ano que vem. Mas eu vou dar uma curtida dele dessa forma aí, galera. Beleza? Bom pessoal, esse foi o upgrade de hoje. Que eu quero apresentar para vocês no canal. E aí, o que vocês acham? Eu fiz uma boa escolha? Escolhi colocar um aero OPC? Ou foi várias minhas ter tirado o aerofólio que estava antes no Astra para colocar isso aqui? Porque realmente eu curto esse aerofólio. Até para mim tomar uma Coca-Cola aqui. Colocar o aerofólio assim. O do Lancer é um pouquinho maior, né galera? Dá até para passar as pernas aqui por dentro do aço. Não é grandão assim, mas... Seria interessante, né? Quem sabe um dia a gente comprar um Lancer, né? Para colocar o maiorzão. Porque eu curto o aerofólio no carro e eu gosto daqueles... Quanto maior o aerofólio, o mais da hora para mim, beleza? Mas se tacar um muito grande aqui também vai ficar legal. Beleza, galera? Então, mano... É isso aí, ó. Agora o nosso aço está com luz de F1, né? Luz da fórmula F1. Pode filmar ali, por favor. Se não estiver filmando... Meu câmera bem está meio devagar hoje. Bom, a gente está com a câmera aqui da F1, né? Estamos com o aerofólio OPC. E agora o próximo passo é a gente colocar uma ponteira dupla aqui, só que redonda. Beleza, galera? Então, a gente vai mudar isso aí. Vai colocar uma ponteira dupla redonda aí. Duas redondonas mesmo. Ou uma de 4 polegadas, beleza? Então, esse vai ser o nosso próximo upgrade. E as rodas que o pessoal tanto fala, né? No canal. Finta de preto a roda. Colocaram 17. Não sei o que. Galera, a gente vai colocar outras rodas no carro, beleza? Mas primeiro eu quero organizar umas outras coisas aqui no carro, beleza? Eu quero colocar um encosto de braço com o motorista. Eu quero arrumar o ar condicionador que está parado ali já por um tempo. Então, essas rodas aqui ainda vai ficar nele, beleza? A roda para mim vai ser o último caso, beleza? O último, último memória que tiver tudo mexido, tudo do jeito que eu quero. Aí eu falo, agora eu vou mudar as rodas, beleza? Aí vai vir roda e suspensão que está melhor, beleza? Quem quiser patrocinar a gente antes aí com roda ou suspensão. Já chama a gente aí no nosso e-mail do canal, beleza? Só chama a gente lá e patrocina a gente, beleza? Bom, esse então é o nosso novo Astros aí. Com o nosso novo upgrade. Meu, demais, cara. Curti muito, 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 muito esse carro dessa forma, cara. Olha esse aerofólio, cara. Isso é louco, mano. Isso é louco mesmo. Então, galera, esse foi o vídeozão de hoje. Não foi um vídeo tão longo e também não é um vídeo tão curto aí. É um vídeo que vai dar uns 6 minutinhos aí para vocês. Mais apresentando aí o nosso aéreo. Porque, sim, eu fiz uma live na segunda-feira, dia 13, né? Foi dia 13? Foi dia 13, né? Fiz uma live dia 13 aí. Falando do aerofólio, né, um bocado, né? Então, o pessoal já está bem ciente. Quem participou da live, né? Quem não participou da live, não sabe. Até agora. Mas, assim, mano. Já falei bastante sobre o aéreo. Como é que eu fiz para conseguir esse aéreo ao PC, entendeu? E, meu, isso aqui praticamente para mim é mais uma conquista, velho. Mais uma conquista porque, mano, eu olhava e falei, Mano, será que o meu astro um dia vai ter um aéreo ao PC? Será que um dia eu vou conseguir colocar um aéreo ao PC? E, cara, eu falo, se você tem um sonho, mano, batalha. Batalha mesmo, velho. Porque tu chega lá, velho. Isso aqui era um acessório. Um acessório de 600 conto, entendeu? Porque, meu, é 600 conto um aéreo desse aí. E eu consegui por um preço mais barato, entendeu? Então, tipo assim, é de eu olhar e falar, meu, que legal, cara. Bacana mesmo. Uma conquista nova para mim. Então, olha onde eu cheguei, tá ligado? De uma Astra, né? Que eu peguei... De um carro, né? Que eu peguei aí de uma pessoa que não cuidava. O carro já foi batido, né? Como vocês sabem. Meu carro, ele já foi... O capu já levantou na pista comigo. Então, a gente já passou por muitas coisas. E tamo aí, velho. Montando o projetinho. Então, hoje foi o dia que saiu. O aerofólio antigo. Não sei o que eu vou fazer com isso aqui ainda. Beleza? Estou pensando se é o sorteio no canal. Ou se eu vendo ele no particular mesmo. Beleza? Até porque eu tô precisando de dinheiro. Mas... Vou pensar ainda, galera. Então, quem não me segue no Instagram. Já segue a gente lá. Porque eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Eu tô pensando, beleza? Talvez eu faça um sorteio. Ou procure patrocinadores aí. Pra entrar com o sorteio comigo. E... Ou eu vendo ele no particular mesmo. Beleza? Mas... Fiquem atentos. Entrem lá no meu Instagram. Que eu vou deixar tudo bem claro lá pra vocês. Beleza, galera? Bom, agora fiquem aí com um clipezinho. Do nosso astroso. Com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.